Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dermarte, canal de Dermatologia, Beleza e Arte. Hoje o nosso tema vai ser saúde e eu vou fazer uma coisa bem interessante, pelo menos pra mim é, espero que seja pra vocês também, que é o meu teste de Covid-19. Olha só, eu comprei esse teste pela internet, eu vou explicar pra vocês como que eu vou fazer esse teste e depois, quando sair o resultado, eu vou colocar aqui também pra vocês. Eu vou fazer o teste por um motivo, eu acho que eu tive Covid lá no Carnaval, lá atrás, mas ainda não tinha teste pra fazer, e decidi fazer o teste agora e compartilhar com vocês. Vamos fazer isso junto? Eu vou ensinar pra vocês, tim-tim por tim-tim. Mas antes, se é a sua primeira vez no nosso canal, lembre-se que você pode se inscrever nele aqui embaixo e assinar lá o sininho e receber nossas novidades semanais. Aqui em cima também vão aparecer nossas outras redes sociais, o Facebook e o Instagram, e a gente publica conteúdos com mais frequência e diferentes. E olha só, esse teste aqui eu comprei pela internet, eu vou abrir ele e mostrar pra vocês, vou mostrar a coleta e no final vou mostrar o resultado. Vamos lá? Eu vou começar explicando pra vocês que esse teste aqui é o teste sorológico de IgM e IgG, que tá escrito aqui. Por quê? Porque existem dois testes de coronavírus mais importantes. Um que se chama PCR, que ele testa, é aquele que vocês já viram na televisão, com um cotonete, que vai lá no fundo do nariz ou da garganta, coleta um pouquinho da secreção da mucosa pra detectar a presença do vírus. Então, pra pessoas que estão com o coronavírus, tá? Ou que suspeita-se que estejam. Esse não é o teste que eu vou fazer, porque eu tive sintomas lá atrás, já não estaria mais a presença do vírus aqui. O outro teste é esse que eu vou fazer, que é o sorológico, que é feito no sangue, então não é coletado com cotonete, não é da mucosa, ele é do sangue, e que vai testar anticorpos contra o vírus. Então, quer dizer que eu já tive a doença, já desenvolvi anticorpos, que são chamados IgM e IgG, tá? Então, na suspeita de que você já teve há mais de 10 a 14 dias, este é o teste mais adequado pra ser feito, porque ele vai detectar se você já teve a doença, não que você está com ela presente, ok? Então, o que eu fiz? Eu pedi esse teste pela internet, que me foi indicado, ele vem nessa caixinha, eu chequei já os componentes que tem aqui dentro, são registrados na Anvisa, tá? É um kit montado por vários componentes, e aí ele vem, ele vem lacrado, na verdade, no plástico, eu já abri, e você abre a caixinha assim, vem um negócio pra você puxar, você abre a caixinha aqui, ó, e aí aqui vem escrito, substância biológica, porque depois aqui você vai mandar pro laboratório, tem que estar identificado, tá? E aí essa caixinha você abre, como uma caixinha dessas de presente, e a primeira coisa que você vê são esses papéis aqui, ó. O que que são esses papéis? Deixa eu pegar aqui pra mostrar. São a sua ficha de registro. Aqui tem então um cartão com QR Code, e aqui um outro QR Code, com um número bem comprido, e atrás uma fichinha de registro. Por quê? Antes de fazer a coleta, vocês precisam registrar o teste no seu nome, pra que ele seja identificado como seu, e daí ele vá pro laboratório, depois da coleta já identificado. E aí isso daqui vem aqui junto, mas vem também um manual de instruções, tá? Nesse manual, que ele é simples até, ó, é só uma folhinha, não tem nada atrás, só nessa folhinha vem explicando. Como fazer o registro do teste, que foi isso que eu mostrei pra vocês, e depois como fazer a coleta do teste, em seis passos. Então é uma coisa relativamente simples, tá? Eles falam que você pode até fazer a sua auto-coleta. Eu, pessoalmente, chamei a pessoa do laboratório pra fazer a coleta domiciliar, tá? Recomendo que vocês façam isso, porque é um procedimento, por mais simples que seja, não recomendo que seja feito por vocês mesmos, a não ser que vocês sejam da área da saúde, tá? E daí por isso que eu chamei, porque também vou colher um outro exame, e daí já aproveito, já coleto, e já envio imediatamente. Isso é importante. A pessoa que vem coletar aqui, o técnico ou a técnica, ele vai já levar o exame imediatamente, que é uma coisa necessária pro exame não perder a validade. Então é uma coisa que se você coletar sozinho, ou sozinha, você pode ter problema se não enviar o exame imediatamente pra análise, tá bom? Ainda sobre a coleta domiciliar, isso é uma dica que eu tenho dado pros meus pacientes, tanto que eu tenho feito telamedicina, né, consulta virtual à distância, quanto os presenciais. As coletas nesse período, eu tenho indicado coletas domiciliares. Então se eu peço um exame de sangue pra um paciente que tá fazendo acompanhamento de rocutan, por exemplo, que é aquela medicação pra acne, eu peço pra ele chamar o laboratório em casa e colher. É mais seguro, os laboratórios estão disponíveis pra fazer isso, e é o que eu vou fazer hoje. Eu vou colher exame meu de uma coisa alimentar, teste de alergia alimentar, vou aproveitar e colher o exame da Covid, então vem uma pessoa aqui fazer a coleta, eu vou filmar e compartilhar com vocês. Ah, agora eu vou falar um pouquinho do kit, vou mostrar ele pra vocês. Olha só, por debaixo daqueles papéis, na caixinha, vem isso daqui. É bem, bem simples mesmo. São algumas lancetas, né, que são pra furar o dedo, um tubinho onde você vai enviar o material, um pacotinho de gás estéreo, e por baixo tem um band-aid aqui, ó, um band-aidzinho, e um lencinho, daqueles que você limpa o dedo, tá? E aí a orientação pra usar isso daqui é o seguinte, primeiro vocês vão lavar as mãos com sabão, na pia, com água morna, tá? É a orientação do próprio exame. Com água morna por quê? Porque a água fria vai fechar, fazer os vasinhos da mão fecharem, e vocês vão ter mais dificuldade pra coletar o sangue. Então a água morna, que é pra dar uma aquecidinha na mão, dilatar os vasinhos, e ficar mais fácil coletar o sangue. Primeiro passo, lavar a mão. Considerando que vocês já registraram o exame no nome de vocês. Aí vocês vão pegar esse sachezinho de álcool, aqui, ó, abrir, vão escolher o dedo que vai ser coletado, limpar, e eu dou uma dica pra vocês, não lancetem na polpa do dedo, bem no centro, que é mais doída, é onde tem mais terminações nervosas. Geralmente, quando a gente vai fazer aquele exame de diabetes, ou coletar exames, a gente lanceta na lateral do dedo, seja qual dedo for, se for esse, se for esse, faça o furinho na lateral, tá? Porque dói menos, e você vai depois, é, ordenhar o sangue aqui, e pingar ele num tubinho. Então, tem um tubinho aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que é esse daqui, ó, onde a gente vai colocar o sangue dentro, e é gotejando mesmo, tá, gente? A gente vai furar já já o meu dedo, e a gente vai gotejar o sangue aqui dentro. E aí, pra furar, tem essas lancetinhas aqui, eles mandam até umas sobressalentes, mais que uma, caso não dê certo, pra você furar mais de um dedo, tá? E ela tem um dispositivo de disparo aqui atrás, então, na hora que for fazer, eu vou tirar aqui, vai ter uma agulha, e isso daqui, a gente vai disparar no meu dedo, furar, e aí, eu vou começar a fazer a coleta. Vou mostrar pra vocês a coleta, e depois o resultado. Então, gente, esse é o tubinho de coleta, uma coisa importante, é que tem um tracinho aqui no meio dele, ó, vocês tem que pingar sangue aqui dentro, até encher isso daqui, então dá um pouquinho de trabalho, tá? Tá vendo? E eu não sei se vocês notaram, tem um tubo grande, dentro dele tem um outro tubinho, isso eu não sei se vai aparecer na câmera. Então, é o tubinho menor aqui, não é que vocês vão ter que encher tudo, isso daqui não, ele é só do meio pra cá, acho que umas três, quatro gotas, deve encher aqui. E por que que ele vem em várias dessas agulhinhas? Porque às vezes o sangue coagula, você não consegue mais espremer por aquele furinho, precisa furar de novo, até atingir isso daqui, tá bom? Por isso tem três agulhinhas dessas, às vezes vai precisar fazer mais que um furo, pra atingir o objetivo. Ó, gente, aí vocês lavaram a mão já com água morna, como eu falei, vocês vão fazer massagem, trazer o sangue pro dedo, ela tava nos explicando, que o ideal é fazer na mão que você não escreve, então se você é canhoto faz na direita, se você é dessa, faz na esquerda. E prefere se fazer, você pode escolher qualquer dedo, mas esse daqui fica menos dolorido, e é mais fácil de você gotejar aqui assim, tá? Quando você abre, tira a tampinha, a tampinha sempre com a parte que é interna, virada pra cima, que é pra não contaminar. E aí depois a gente vai gotejar aqui, tá? Tá vendo que esse negócio vai doer, hein? Ó, gente, daí vem aqui a agulhinha, a gente puxa esse lacrezinho roxo, isso daqui já destravou a agulhinha aqui, tá? Aí aqui tem uma molinha, ó, deixa eu mostrar pra vocês, que é que vai disparar. Uma vez que você dispara isso daqui, que é como se fosse um gatilho, ele vai furar o dedo, tá? E aí vocês vão ver minha cara de sofrimento ou não, né, com a máscara. Vamos lá. Quanto mais na ponta melhor. Ah! Agora eu vou mordenhar, ver se esse negócio sai sangue, né? Tá saindo. Deixa eu pingar essa gota aqui. Na hora ela escorre. Ai! Ai, não vou nem olhar. Cara de sofrimento. Eu não gosto de colher exame de sangue, até dei uma passadinha mal, mas eu consegui mexer o tubinho junto com a ajuda dela, porque eu não consegui sozinho, viu? Então por isso que eu recomendo que vocês chamem alguém pra ajudar vocês em casa. Olá, pessoal! Depois de alguns dias, o meu exame que vocês viram aí, a minha saga da coleta saiu. Eu vou colocar aqui o resultado pra vocês verem, então vai aparecer aqui na tela. E eu vou relatar pra vocês, aí vocês vão conseguir ler IgM e IgG. O que que são essas siglas? É imunoglobulina, tá? Isso quer dizer se eu estaria com anticorpos contra o coronavírus. O IgM, né, seria um anticorpo recente, de uma infecção recente. O IgG, de uma infecção que já se... já terminou e já criou a imunidade, tá? Como vocês podem ver, ambos negativos. O que, interpretando esse exame, significa que eu não tive contato e nem imunidade contra o coronavírus. Nós podemos aí discutir que depois de todo esse sofrimento, essa saga da coleta, se esse resultado está correto ou não, porque nenhum exame, seja de qual laboratório for, é 100% sensível. Então, não existe uma detecção de 100% correta, né? E aí, eu já andei pesquisando sobre diversos exames. As sensibilidades variam muito, tá? Podem haver erros aí de zero, não, né? Mas até 40% de erro. Ou seja, 60% de acerto, 40% de erro. Especificamente nesse kit que eu pesquisei aí pra vocês, que eu fiz o exame, a sensibilidade está entre 80% e 90%, a depender do período da coleta e da forma de coleta. E como vocês viram, eu sofri um pouquinho na coleta, uma parte do sangue coagulou, então, além da sensibilidade do kit não ser 100%, existe o fato da coleta não ter sido ali perfeita, né? E por isso, a minha conclusão como médico pra vocês é que eu não recomendaria para um paciente meu esse tipo de exame. da ponta do dedo, como vocês viram eu colhendo, pra ser feito sozinhos em casa. Vocês viram que mesmo eu tentando colher sozinho tive ali dificuldade, precisei da ajuda da técnica de enfermagem. E além disso, eu preferiria pedir pra um paciente meu a coleta na veia mesmo, tá? O mesmo IgMGG, só que coletado na veia. Existem diversos laboratórios fazendo isso. Então, essa é a minha conclusão pra vocês, de que por este exame eu não tive contato nem imunidade com Covid. O exame pode estar certo como pode estar errado aí por algumas dificuldades do próprio kit e da coleta. E se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo nos comentários. Se você gostou de ver aí a minha saga da coleta, deixa aí hashtag curtir a saga da coleta pra mim. Deixa o seu like pro YouTube divulgar essa experiência que eu fiz comigo mesmo de coletar o exame pra mostrar pra vocês como que é. e compartilhe com outras pessoas que tenham curiosidade de saber uma das formas de coleta do exame que é essa na ponta do dedo, tá bom? E até o próximo vídeo. Se você não tá inscrito ou inscrita no canal, se inscreva aqui embaixo pra receber o alerta quando a gente lançar o nosso próximo vídeo. O que é pra sangrar tanto assim? Agora vamos ordenhar e ver se esse negócio sai sangue, né? Nossa, não sei como que eu vou encher esse tubo com esse negócio. Essa gota não pinga. Tá indo, tá indo. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Tem que ficar gente carinhosa. Tem que ficar gente carinhosa. Café.